Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Antes de mais nada, gostaria de dar uma boa tarde aos meus nobres colegas, deputados e deputadas desta Casa, público presente, servidores. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 364-2023, de autoria dos deputados Índia Armelal, Rodrigo Amorim e doutor Serginho, que autoriza o Poder Executivo a criação do programa Prajás, programa de assistência jurídica aos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, de forma gratuita. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, relator, deputado Fred Pacheco, pendendo de pareceres das Comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir pareceres pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Deputado Márcio... Deputada Marta Rocha, por favor. Um minutinho. Pode falar, deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar aqui a deputada Índia Armelal, deputado Rodrigo Amorim e deputado doutor Serginho. Eu quero fazer uma questão de ordem, porque quando esse projeto veio à pauta, eu tive a oportunidade de falar que esse projeto tinha uma semelhança muito forte com o projeto meu de 2015. Cheguei, inclusive, a formular um recurso à CCJ com esses argumentos. E, ao final, nós entramos aqui em um acordo, e aí eu quero ouvir dos autores, que nós tirávamos o recurso, o meu nome figuraria também nesse projeto, e, no outro projeto, eu não tenho como trazer o nome dos deputados, porque o projeto é de 2015, e eles só chegaram aqui, o deputado doutor Serginho e o deputado Rodrigo Amorim, em 2019. E a deputada Índia Armelal chegou muito bem em 2023, mas eu não tenho como estender essa autoria. Então, eu queria só saber se está firmado esse acordo de procedimento ou não. Senhor presidente, é ser uma honra, ter a deputada Marta Rocha como coautora do projeto. Obrigada. Sim? Inclusive, o deputado Carlinhos Benh também pediu coautoria, só para registrar, por favor. Carlinhos Benh pediu coautoria. Bom, bem, graças a Deus. Muito bem. Está dobrada, mas é certo, hein? O presidente relatou... Relatou na presença de irmãos, com a presença de irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. Calma, minha ajuda. Deixa eu tocar aqui. Está ajustado, então. Deputada, já constou aí, deputada Marta Rocha? Já? Para emitir, parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Deputado, doutor Serginho, por favor. Presidência, designindo a vossa excelência. Parecia favorável, senhor presidente. Para emitir, parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, nosso presidente, deputado André Corrêa. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 38 emendas e retorna às comissões técnicas. Nem Marta Rocha aguentou. Um segundo, gente, por favor. Obrigado. 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 Anuncio. Deputado Pedro Brazão, por favor. Eu queria, excelência presidente, solicitar-se aqui a inclusão do meu, de um projeto, tá, do nosso Bruno Dalali, nosso deputado do Estado, hoje secretário, tá, secretário de Habitação. O número do projeto é o 4567, barra de 2021, tá, que altera a lei 2.407, de 8 de junho de 1995, que inclui no município de Iguaba, Iguaba Grande, e da outras previdências, tá, e também a inclusão do meu projeto, número 362, barra 2019, tá. Muito obrigado, senhor excelente. Positivo, meu vice-presidente. Se eu não atender, vossa excelência, eu tô roubado. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1242, 2015, de autoria deputada Marta Rocha, que altera o decreto de lei número 218, de 18 de julho de 75, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de legislação constitucional complementar e códigos favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça contrário, de legislação constitucional complementar e códigos contrário, de segurança pública e assuntos de polícia contrário, de saúde contrário e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle contrário. Relatores, deputados Carlos Mink, Bruno Dauaire, Flávio Bolsonaro, enfermeira Regiane, Edson Albertaz, Carlos Mink, Bruno Dauaire, Márcio Galberto, Jair Bittencourt e Luiz Paulo. Diante de todos os pareceres às emendas de plenário terem sido contrários, ficam prejudicados. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Presidente. Deputado da Índia, por favor. Deputado, o Brazão pediu coautoria do projeto primeiro da pauta, por favor. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 179-2019, de autoridade do deputado doutor Deodalto, que dispõe sobre o uso de espaços físicos ociosos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Pareces das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável. Relatores, deputados doutor Serginho e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 30 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 1313-2019, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a realização de convênios entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e os governos municipais, com a finalidade de promover cooperação mútua para a manutenção de casas de abrigos mantidas pelas municipalidades e da outras providências. Pareces das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda de assuntos da criança, do adolescente e idoso favorável, de serviços públicos favorável com emenda, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emenda da CCJ. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Rosana Félix, Franciane Mota, Carlos Macedo e André Corrêa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 5.421, de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a realização do teste de provocação oral para o diagnóstico de alergias à proteína de leite de vaca, a PLV, pelas unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, com as emendas da CCJ, de saúde favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, Munir Neto, deputado Vitor Júnior e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei nº 6.517-2022, de autoria da deputada Renata Souza, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro e o dia dos sacerdotes e sacerdotistas de matrizes africana. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia e religião em procedência nacional favorável. Relatores, deputados Felipinho Raves e professor Josemar. Em discussão, para discutir, nossa querida amiga, deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Quero iniciar parabenizando a deputada Renata Souza pela proposição desse projeto de incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia dos sacerdotes e das sacerdotisas de matriz africana. Acho que isso é muito importante, a proposição desse projeto de lei, porque marca a importância do reconhecimento aos sacerdotes, às sacerdotisas das religiões de matriz africana. E a deputada Renata traz para nós que nada como comemorar essa data, fortalecer o significado e a necessidade de nós expressar o respeito a essas religiões tradicionais e também uma forma de valorizar e reparar tantas injustiças e preconceitos, pois são segmentos religiosos mais atacados e vitimados por crimes de intolerância religiosa no nosso Estado. Também destacar que o tema da intolerância religiosa e da discriminação contra as religiões de matriz africana, que nós podemos denominar como racismo religioso, remonta de outros tempos, não é, presidente? Então, embora presente em vários momentos da história, atualmente tem ganhado espaço e debates devido a uma série de ataques contra essas comunidades. Então, queria mais uma vez saudar a deputada Renata Souza pela proposição desse projeto, dizer que é muito importante que essa data homenageie homens e mulheres que cotidianamente enfrentam o preconceito e a violação do seu sagrado e que esse projeto é uma ação direta do enfrentamento ao racismo. Então, saudar, parabenizar a deputada pela proposição desse projeto e dizer que a sociedade fluminense ganha com isso. Parabéns, deputado. Obrigada, presidente. Voto contra, senhor presidente. Deputado Rosenberg, a gente, por favor. Presidente, resiste ao meu voto contra, por favor. Pois não, deputado. Fala meu voto, por favor. Contrário, não é? Sim, senhor. Está devidamente registrado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, hein, deputado Dino? Contrário também, não é? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votar... Deputado Iori. Em votação, senhores que aprovam e mandem as comestão, aprovado em primeiro e retorna em segundo. Para justificar, senhor presidente. Por favor, deputado Iori. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto. Quero parabenizar a minha colega, a companheira Renata Souza, pelo projeto. O projeto reconhece sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana, vem na esteira do combate ao racismo religioso, no combate à intolerância religiosa e, principalmente, na valorização desses líderes religiosos que tanto o acolhem por todo o Estado do Rio de Janeiro, com a presença da caridade, com a presença do trabalho espiritual e com a presença da resistência de manter as nossas tradições, a cultura afro-brasileira, a miríndia. Parabéns pela firmeza, parabéns por defender essa pauta na Assembleia e fico feliz que a gente vai conseguir aprovar. Presidente, pela ordem, presidente. Presidente. Deputada Renata, por favor. Pela ordem. Senhor presidente, importante dizer que esse é um dos projetos que vem na esteira do debate permanente que nós temos feito com as religiões de matriz africana. E esse debate, inclusive, dizer, deputada Marta Rocha, que nós realizamos a época lá que presidia a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, uma audiência pública num terreiro de Candomblé, que foi exatamente no terreiro de Mãe Beata de Emanjá, trazendo o debate da importância não só dessas datas rememorarem a possibilidade de reconhecimento da ancestralidade africana e negra do nosso país, mas também impulsionar políticas públicas que superem a lógica do racismo religioso e também da intolerância religiosa. Então, esses são debates importantes que nós já temos feito com as comunidades de religiões de matriz africana e que hoje, obviamente, botar o dia 24 de novembro como o dia da sacerdotisa e do sacerdote de religiões de matriz africana é justamente reconhecer o papel dessas religiões no Brasil como o nosso, que precisa sair do processo ainda de racismo e intolerância religiosa que a gente vê todos os dias. Então, senhor presidente, só para solicitar que a gente possa retornar com esse projeto na próxima semana para a gente conseguir concluir a sua votação. Muito obrigada. Senhor presidente, poderia colocar a minha abstenção nesse projeto, por favor? Está bom, deputado Samuel, está registrada a abstenção de V. Exª. Deputada Marta Rocha, por favor. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Renata Souza. Vejo aqui a minha querida companheira, a deputada Tia Ju, que comigo esteve ao lado da CPI da Intolerância Religiosa, que contou com a deputada Tia Ju como vice-presidente, o deputado Atila Nunes como relator, e ali ficou efetivamente muito claro que não é à toa que as religiões de matriz africana são as mais vulneráveis na questão da intolerância e do racismo religioso. Essas religiões, em muitos momentos, são comandadas por mulheres, então, por trás dessa violência em relação à fé, tem também uma violência de gênero. Não sei se foi de propósito ou não, mas acho, deputada Renata, que foi muito bom ter essa data no dia 24 de novembro, porque o dia 24 de novembro é o dia de enfrentamento à luta da violência pelas mulheres caribenhas, pelas mulheres americanas. Então, que bom que nós vamos lembrar não só as irmãs que foram vítimas de estupro, mas também vamos estar aqui reverenciando o dia do sacerdote e das sacerdotisas de matriz africana. Muito obrigada. Deputado Luiz Paulo, por favor, está inscrito para a discussão, Dani, por favor, antes. Você está mesmo discutindo ou só? Só declarar voto. Pode ir falando enquanto deputado. Declarar o voto favorável à proposição da nobilíssima deputada Renata Souza, porque é muito importante, excelência, que nós valorizemos as religiões de matriz africana, mas, sobretudo, as sacerdotisas que têm um papel fundamental no culto. E acho que essa casa, como uma casa que expressa a diversidade da população fluminense, tem sido muito feliz em valorizar diversas manifestações religiosas, de diversas orientações, mas, sobretudo, acumulando no entendimento de que a República, o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, precisam nadar na contramão do autoritarismo, na contramão da interdição da diversidade de culto e também a favor da recuperação das religiosidades e da cultura de matriz africana, o projeto de autoria da nobilíssima deputada Renata Souza fala muito a esse respeito. Valorizar as mulheres de terreiro, valorizar a cultura das idos ancestrais que carregam em si um histórico de marginalização, de ocultação da historiografia oficial. É também proteger esses terreiros e, sobretudo, essas mulheres mais vulneráveis, as nossas sacerdotisas, dos ataques sistemáticos orientados por crimes de ódio, de intolerância religiosa. Então, parabéns, deputada. Conte com o nosso total apoio na valorização de todas as formas de expressão de culto, que é o que o Estado laico pressupõe, mas, principalmente, no que se refere à proteção e celebração da importância cultural, artística, religiosa, das religiosidades de matriz africana. Deputado Luiz, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria parabenizar a deputada Renata Souza por criar uma data comemorativa em homenagem ao dia dos sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. Espero que, no momento da aprovação final, ela libere a coautoria, principalmente para a deputada Dani Monteiro. Claro que eu quero também. Principalmente para a deputada Montano Monteiro, que é assumidamente filha de santo. Mas eu parabenizo, vossa excelência, porque, quanto mais trouxeram o tema de liberdade religiosa para esse plenário, no meu entendimento, melhor. Porque a luta contra o preconceito é uma luta histórica nesse Paris e ela continua sendo profundamente necessária porque há, de fato, um preconceito institucionalizado. E vossa excelência teve essa feliz iniciativa porque, apesar dos sacerdotes e sacerdotisas transitarem muitas vezes pelas ruas da nossa região metropolitana de branco, ainda são vistas, assim, como algo diferente. Quando isso já devia fazer parte da nossa cultura devido à ancestralidade que nós temos em relação à nossa matriz africana. E, além do mais, deputada Renata, o plenário está vindo à pauta, vossa excelência escolheu outro dia para fazer a comemoração, o dia da luta contra o preconceito, contra a mulher caribenha, etc. Mas está vindo à pauta, dia 21 de junho. Daqui a três dias é 24 de junho. E oito dias depois, 29 de junho. 24 e 29 de junho são dias das fogueiras. E os dias das fogueiras, em geral, também se comemora o orixá Xangô. Apesar que, no seu sincretismo com São Jerônimo, não é em junho, mas é um terceiro sincretismo. Então, a data é muito positiva. E acho que, aos acendermos as nossas fogueiras, esperamos que elas queimem os restos de preconceito em relação às religiões de matriz africana. Por isso, estou declarando o meu total apoio ao presente projeto de lei. Rápido, senhor presidente, só para responder aqui ao nosso querido deputado Luiz Paulo, sem dúvida nenhuma, todos aqueles e aquelas que assim desejarem ser coautores ao nosso projeto, deputada Dani, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Iuri, são super bem-vindos, porque entendemos que o quanto que a Casa Legislativa pode se comprometer com o processo de superação do racismo religioso. E quando a gente reconhece os sacerdotes e as sacerdotisas de matriz africana, a gente não só rememora uma data, um dia festivo, mas também toda a provocação de políticas públicas para a superação do racismo religioso. Então, está aberta a coautoria. Presidente, rápida consideração, deputada Renata Souza. Eu queria também, como deputado Luiz Paulo, manifestar meu apoio ao projeto 6517 de 2022 da deputada Renata Souza. Inclui no calendário o dia dos sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. Quero dizer que eu voto também sempre os projetos que homenageiam sacerdotes de todas as religiões, como deve ser. Vejo aqui o deputado Fred Pacheco e vários outros deputados que homenageiam dias importantes, santos, lideranças, e deve ser prestigiado. Aliás, eu já disse, na ocasião, presidente democrático, Rodrigo Bacelar, a propósito da questão que foi derrubada, a nossa homenagem ao arco-íris, que isso não nos moverá um centímetro na convicção democrática de apoiar todos os projetos, às vezes nos abstendo, mas nunca obstruindo. Em relação, e para concluir, Renata Souza, o seu projeto, a pertinência dele, nós fizemos a lei que pune os estabelecimentos que discriminam e praticam a intolerância religiosa. Vejo aqui a nossa tia Ju, nossa vice-presidente, uma combativa defensora da liberdade religiosa de todas as fés e religiões, sem distinção. Verdade, tia Ju? Sempre. Então, eu só queria acrescentar, deputada Renata Souza, tão importante o seu projeto, há cerca de três semanas, nós fomos visitados por 16 sacerdotes, sacerdotisas, que são também capelães, e que estão, e que têm seu ingresso vedado a vários hospitais, cemitérios e penitenciárias. Não sendo tratados em igualdade de condição de capelães de outras denominações. Por isso, tão importante o seu projeto, que esse dia sirva, não apenas para uma comemoração, mas para uma reflexão, um programa de conscientização, de informação, para que todos sejam respeitados em todas as esferas, inclusive nos serviços de capelania exercidos por essas autoridades religiosas. Parabéns. Anuncio. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução número 78-2023, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede medalha tiradente e o respectivo diploma, ilustríssima senhora Tayane da Silva Bezerra, capitã da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida com missão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e maniçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução número 128-2023, de autoria do deputado Daniel Librelon, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma, senhora Marcia Beck Simões, delegada da Polícia Civil. Parecida as normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Questão de ordem rápida, presidente. Por favor, deputado. Estava em diálogo aqui com os deputados e deputadas, só queria registrar a abstenção da bancada do PSOL no projeto anterior. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e maniçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Presidente, posso rapidamente declarar meu voto? Pode, deputada Marta Rocha, por favor. Porque tenho uma estima e admiração pela doutora Marcia Beck Simões, né? E tenho certeza que o deputado Daniel Librelon, ao conceder a medalha a ela, sem dúvida nenhuma, está reconhecendo a importância do trabalho das mulheres na Polícia Civil. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta. Anuncio projeto de resolução 131 de 2023, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar, Brasão e Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes ao Grande Templo Israelita do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Guilherme de Larolli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 681, de autoria do deputado Brasão, que autoriza o Poder Executivo a criar o serviço volante móvel junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em seus núcleos de assistência ao cidadão NAC, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Orçamento Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, parecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela Constitucionalidade com emendas. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, e a nossa presidenta Dani Monteiro, por favor. Obrigada, presidente. No mérito favorável. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira para discutir, deputado Amarino, do MST. Obrigada, presidente. Queria cumprimentar e saudar o deputado Brazão pela proposição da SPL. Considerando, presidente, que no Brasil, segundo os dados do IBGE, nós temos em torno de 2,7 milhões de brasileiros que não têm qualquer tipo de registro civil. E, imagina, essas pessoas existem e são invisíveis. Então, essa falta de documentação impede que as pessoas tenham acesso aos diversos outros direitos, seja da escola, seja da saúde, seja de participar de programas sociais. E o registro civil é um dos caminhos para as pessoas terem minimamente dignidade. Eu queria falar especificamente, relacionando a esse projeto proposto pelo deputado Brazão, que também aqui no nosso Estado, a população rural encontra muitas dificuldades de acesso aos órgãos que realizam os registros, que emitem documentos, pois boa parte dessas instituições estão nas cidades muito longícuas e o pessoal tem dificuldade de transporte, etc. Por isso, é valiosíssima essa proposição do deputado Brazão. E, pensando nisso, olhando para essa realidade aqui do Estado, nosso mandato estabeleceu um diálogo com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a ouvidoria externa da Defensoria e também o Núcleo de Acessoria Popular, Luísa Maim, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para construir, pela primeira vez, nesses moldes, muito parecido com o PL do deputado Brazão, uma ação nos assentamentos, nos acampamentos e em diversos territórios do Estado do Rio de Janeiro que estão pelo interior. Então, a nossa ideia é levar até a população mais vulnerável o acesso, não somente à justiça, mas também ao registro enquanto direito humano. Então, parabéns, deputado Brazão, por essa proposição. Certamente, a criação desse serviço volante móvel junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vai cumprir um papel muito importante para assistir e dar visibilidade a centenas de pessoas aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Deputado Yuri, antes de mais nada, só para registrar a presença do vereador Sandro Rito, está aqui o presidente da Câmara de Resende, vereador Fábio Lucas também, estão ali com o nosso amigo deputado Tandi e Carlinho VNH, sejam bem-vindos a este Parlamento. Por favor, deputado Yuri. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar também o deputado Brazão pela proposta, dizer que em Petrópolis, enquanto era vereador, presidente da Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos da Câmara Municipal, conseguindo uma articulação com o Executivo, criar o CRAS volante, foi uma indicação minha aprovada na Câmara que se tornou realidade, e a proposta do deputado vem nesse caminho, de trazer o governo do Estado em respeito ao Sistema Único de Assistência Social, fortalecendo esses vínculos e tarefas. A presença de um serviço volante imóvel facilita, inclusive, que a gente chegue nos bairros mais distantes, que a gente chegue nas cidades, que às vezes não possuem uma grande estrutura em sua Secretaria Municipal de Assistência Social, então esse projeto é muito importante, e vai, inclusive, aproveitar esse bom momento que a gente vive de fortalecimento dos programas sociais no Brasil. Bolsa Família aumentou nesse ano, o presidente Lula cumpriu o seu compromisso com o povo brasileiro, é um programa que atende as mulheres, que entende as famílias que possuem mais filhos, principalmente no enfrentamento ali ao atendimento aos bebês, às crianças recém-nascidas, então é muito importante que o Estado se comprometa. E aí quero aproveitar também para dizer que, por mais um mês, o Super RJ caiu sem nenhum tipo de transparência, caiu atrasado na conta de dezenas de milhares de famílias, famílias, inclusive, que ficaram três meses sem receber, e a gente percebe que algumas recebem mês sim, mês não, e outras não recebem há muito tempo, e outras continuam sendo contempladas. Já protocolei projeto de lei nessa casa para instituir um calendário, ou seja, dia certo para o Super RJ. Já protocolei nessa casa a garantia de quem recebe o Bolsa Família possa continuar no Super RJ, e também a medida de transformar esse programa em algo permanente. A fome não espera, a fome não vai acabar até o final desse ano, infelizmente, por isso nós precisamos fortalecer os programas. E o que está acontecendo no Super RJ é uma vergonha, não tem nenhum tipo de informação aos cidadãos e cidadãs que possuem esse direito, a pessoa não sabe se vai receber ou não naquele mês, e a gente está acompanhando, está oficiando, está cobrando, e não consegue respostas. Então reforço aqui com as famílias do Super RJ que a gente não vai desistir de garantir transparência e dignidade nesse programa. E que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro, todo o governo do Estado, se responsabilize por isso. não se brinca com a família que precisa de colaboração, de ajuda do Estado, para poder botar comida na mesa, para garantir dignidade para os seus filhos e filhas. Seguiremos firmes, não está fácil, não está tendo informação, mas a gente vai continuar cobrando. Obrigado. Presidente, para discutir. Deputado Tia Ju, por favor. Bem rapidamente, presidente, eu quero aqui saudar a iniciativa do deputado Brazão no projeto 681-2023, que propõe e autoriza ao Poder Executivo a criação do serviço volante imóvel junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Dizer que a nossa secretária, Rosângela Gomes, está bastante empenhada em fazer entregas para o nosso Estado, dado a própria vivência de vida dela. Tive a oportunidade de ser secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município num momento muito crítico da humanidade, que foi no momento da pandemia em 2020, e nós buscamos fazer entrega. Um gargalo muito grande que há nessas políticas sociais, principalmente na emissão de documentos, no acesso das pessoas aos serviços, que elas dependem para ter até o acesso alguns benefícios sociais, é exatamente a locomoção, deputado Yuri, dessas pessoas até o equipamento mais próximos. Os equipamentos ainda são insuficientes, mas nada melhor do que o serviço indo até o cidadão. Isso facilita, favorece, isso aproxima o cidadão do poder público, isso leva a política social mais rápido até o cidadão mais vulnerável, e esse serviço é indispensável. Eu queria aqui até me atrever a pedir ao deputado Brazão a coautoria nessa proposta, é autorizativa, mas é uma sinalização, outro dia alguém me perguntou nas redes sociais, vocês estão fazendo projeto autorizativo e o poder executivo não está autorizado? Bom, muita coisa, o poder executivo precisa nos pedir autorização, ele não pode ter a iniciativa. E as demandas do Estado são imensas, nós estamos aqui para apontar, deputado Jorge Felipe Neto, onde tem o maior gargalo para que o poder executivo possa atuar ali diretamente. Então, levar os serviços móveis até o cidadão é de suma importância, e eu já peço aí também ao deputado Brazão, autor da proposta, se eu puder ser coautora, estaremos juntos aí para que essa iniciativa, esse projeto, que traz uma sugestão e autoriza o poder executivo, possa ser efetuado e se depender da secretária, Rosângela Gomes, de buscar parceria, de buscar entes, porque um serviço desse pode ser através de emenda parlamentar, o envio de uma emenda pode possibilitar a compra de um ônibus, de vans, onde a gente pode fazer ali uma tenda móvel e rodar o Estado inteiro. Eu fiz isso no município, nós levamos o CRAS mais perto de você, fizemos um programa com um ônibus que o município tinha ganho, estava parado, e nós colocamos para funcionar, fazendo, levando o serviço dos CRAS mais próximo da população. Então, parabéns, e já peço aí a coautoria. Vamos até o cidadão mais vulnerável, vamos até eles, porque passagem é cara, mobilidade é cara, e as pessoas têm pressa. Muito obrigada. Presidente, pela ordem, só aproveitar essa pequena pausa para convidar os senhores e senhoras deputados para audiência pública que a Comissão de Saúde vai promover na próxima quarta-feira sobre o diagnóstico e tratamento de endometriose pelo Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade para a gente discutir uma doença que está afligindo milhares de mulheres no nosso Estado e solicitar a Secretaria do Estado de Saúde que amplie essa rede de proteção para essas mulheres. Obrigado. Obrigado, deputado Tândio. Deputado Brazão, inclusive, deputada Marta Rocha e demais colegas, abriu aqui coautoria para quem... Era isso? Então, para quem quiser aqui a coautoria no projeto, deputado Brazão, deputada Marta Rocha, deputado Yuri. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Tia Ju, Dionísio também, Tia Ju e Dionísio, Marina do MST. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Antes da gente anunciar o penúltimo da nossa pauta, gostaria de lembrar a vossas excelências que está pautado amanhã, será republicado ainda hoje a LDO. Só para deixar todos cientes antecipadamente, mas vai haver uma nova publicação e a gente amanhã começa a discussão. Anuncio projeto de lei número 965 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a prestação de serviços de boletos com pagamento exclusivo de instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na forma que menciona. Pendendo de pareceres das comissões Constituição de Justiça, Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Eu queria que a mesa registrasse, Sr. Presidente, tem um projeto de lei de minha autoria que é anterior ao do deputado Anderson Moraes, que é o 622 de 2023. mas eu estou abrindo mão da autoria do projeto de lei, deixando o projeto do deputado Anderson seguir, seria o caso da prejudicabilidade, portanto, abro mão do projeto anterior e o parecer do projeto que Vossa Excelência cantou é pela constitucionalidade. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, está registrado aqui. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Dionísio Lins, por favor. Favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Daniel Librelon, uma vez que o deputado Anderson é autor do projeto. Deputada Dani Balbi, por favor. Sigo parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo, por favor. Obrigado, parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado Macedo. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, para discutir, deputado autor, Anderson Moraes, por favor. senhor presidente, boa tarde. Primeiro aqui, eu quero agradecer ao deputado Rodrigo Amorim pela sua nobreza. É claro que ele tem o direito, ele tem uma ideia similar à nossa, porém, ele entende a necessidade de que um dia, um dia sequer a menos, a gente tratando dessa matéria, são mais pessoas, mais consumidores aí no estado do Rio de Janeiro sofrendo. Então ele teve a nobreza de deixar o nosso projeto prosperar. Quero aqui parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pelo gesto. Em segundo, presidente, eu quero de antemão, antes que qualquer deputado dessa casa possa vir querer alegar que estamos legislando com relação à lei federal que trata dos bancos, eu quero dizer que estamos aqui diferente disso, estamos tratando dos consumidores. É um absurdo hoje um consumidor chegar com a sua boleta dentro de qualquer agência bancária, qualquer uma, independente da bandeira, com a conta, com o dinheiro contado para poder fazer o pagamento daquela duplicata, daquele boleto e o banco simplesmente recusar por conta do consumidor talvez não ter uma conta naquela agência, não ter uma conta naquele banco e a gente está recebendo diversos relatos com relação a isso. Um exemplo aqui que eu quero dar que acontece muito, às vezes você vai pagar um GRERJ, o GRERJ hoje só quem tem o direito a receber o GRERJ é o banco Bradesco aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí você chega dentro de uma agência do Bradesco com o valor em mãos para pagar aquele GRERJ e simplesmente o banco diz que não tem atendimento presencial e que não pode receber. Isso é um absurdo. E também para aqueles que pensam que estamos fazendo uma invasão na competência, no caso da lei federal, eu quero dizer que o nosso projeto de lei também ele vem de encontro à resolução do Banco Central. Resolução número 4746 que no artigo terceiro está escrito assim é vedado às instituições referidas no artigo primeiro impedir o acesso recusar dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial em suas dependências inclusive em guichês de caixa a clientes ou usuários de produtos e de serviço mesmo quando disponível o atendimento em outros canais. Então é meritória a matéria e eu peço aqui a ajuda de todos os deputados da Assembleia Legislativa para que a gente possa o mais rápido possível reparar esse dano tão ruim para todos os consumidores do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Para discutir. Deputado Carlos Mink, por favor, para discutir. Presidente Democrático Rodrigo Bacelar, venho aqui rapidamente a esse microfone de à parte para dizer que eu sou favorável ao projeto de lei 965 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes. Aliás, já tinha pedido uma explicação para ele e ele me deu essa explicação que agora compartilhou com todos os deputados mostrando que é um projeto a favor do consumidor. Nós podemos e devemos legislar sobre direito do consumidor. E mais, a questão que o deputado Anderson levanta, eu sou testemunho de que é verdade. Muitos bancos exercem sobre as pessoas que não são correntistas e que querem pagar suas contas uma visão completamente totalitária e discriminatória. Tipo assim, olha, para pagar a conta dessa forma você tem que ser correntista. Mas, espera aí, o dinheiro corrente é a moeda nacional, é aceita em qualquer lugar do Brasil. Então, você usar o caixa do teu banco para impelir o cidadão que quer pagar uma conta para se tornar correntista do seu banco é algo que contraria todos os direitos do consumidor. Portanto, é meritório o projeto, espero que seja aprovado e sancionado. Já me disponho, deputado Anderson, para fazermos o cúmprase dele nas agências que queiram seguir descumprindo esse direito fundamental do consumidor. Parabéns. não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 3.019 de 2020 de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o fornecimento da cannabis para fins medicinais em todas as unidades de saúde pública conveniadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, no Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de saúde favorável de ciência e tecnologia favorável com as emendas da CCJ e de educação favorável também com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Luiz, Paulo, Lucinha, Dani Balbe e Alain Lopes. Dependendo de pareceres das comissões de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado. Boa tarde, presidente. Queria justificar o voto e por se tratar de uma matéria que eu sei que vai gerar algum tipo de polêmica mas eu tenho amigos incomuns que se tratam com cannabis e tem um resultado muito positivo com o cannabis sendo utilizado na questão medicinal. nacional. Então, eu vou utilizar aqui a Bíblia retrata que a ciência ela se multiplicaria nos últimos dias e nós estamos vendo aí um avanço claro da ciência e eu sei por exemplo poderia citar aqui exemplo da neta do nosso presidente Lula Bia Lula que se trata com o cannabis e ela tem tido uma melhora bem evolutiva a partir desse tratamento mas todos sabemos que é um tratamento caro e nem toda a população pode usufruir desse remédio. Então, parabenizar aqui nosso deputado Carlos Miki pela iniciativa dizer que tem o meu apoio e meu voto é favorável. Muito obrigado deputado Renato. Presidente, para discutir. Deixa eu terminar de colher os votos só por favor Amorim. Pela Comissão de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle deputado Carlos Macedo por favor. Pois gostaria de discutir também seu presidente. parecer favorável presidente. Muito obrigado deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos em discussão para discutir inicialmente deputado autor pode ser mim que primeiro Amorim como autor ou antes vossa excelência pediu antes a vontade senhor presidente todos conhecem a minha atuação aqui dentro do parlamento sabe como eu sou contrário ao uso de drogas tanto é que aqui eu represento a polícia militar do estado do Rio de Janeiro nós estamos vendo o caminho que o Rio de Janeiro está tomando exatamente a droga é que vem realmente acabando com o nosso estado o tráfico e todos sabem que eu sou radicalmente contra radicalmente contra ao uso de drogas mas eu quero relatar aos nobres deputados a todos que nos assistem aqui que eu também tenho um filho que tem uma doença raríssima deputado e eu me lembro quando ele saiu do hospital ele precisou de uma medicação o imunossupressor e infelizmente eu não consegui achar em lugar nenhum comecei minha peregrinação na Baixada Fluminense e apenas no Leme numa farmácia pequena no Leme eu consegui achar uma medicação e no mandato passado essa matéria também veio e eu fiz questão de votar a favor de dizer que estou totalmente favorável ao uso medicinal deixar isso bem claro para o uso medicinal passou disso irmão aí tem que ser na pancada aí não tem história e aí aqui tem algumas doenças senhor presidente olhem aqui senhora presidente epilepsia escrisofenia parx alzheimer câncer e tantas outras que eu ficaria a noite toda aqui então eu quero parabenizar o deputado mostrar a minha posição aqui sempre serena e tranquila mas sempre votando o melhor para a população e por isso meu voto é favorável senhor presidente e obrigado por me deixar discutir a matéria para discutir deputado Carlos Mink logo em seguida deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo Marcelo Dino já discutiu Fred Pacheco e o Tand para discutir deputado Carlos Mink então presidenta Tia Ju querida colegas tema polêmico mas eu acho que a racionalidade vai avançar o Rio de Janeiro deputada Dani Monteiro foi o primeiro estado do Brasil a aprovar uma lei de apoio a canábis medicinal primeiro estado brasileiro que aprovou essa lei e aprovamos essa lei depois de um veto que foi derrubado e o veto foi derrubado por vários deputados que são do campo conservador deputados que são religiosos deputados que são policiais inclusive deputado Jari meu companheiro ecossocialista nós fizemos audiências públicas com mães que levaram cadeira de rodas deputado Luiz Paulo seus filhos e nós levamos vários deputados de todos os partidos deputada Tia Ju para conversarem com essas mães e que que as mães disseram falaram olha o meu filho tinha 110 convulsões 3 por dia e com esse remédio passou a ser 3 por dia mudou a qualidade de vida dele ele está rindo está estudando mudou a vida dele então esse projeto o projeto porque esse projeto que a gente está discutindo hoje é o fornecimento no SUS o outro que já é lei pioneira no Rio de Janeiro é o apoio a pesquisa a implementação da cannabis medicinal inclusive por associações claro nos termos da Anvisa isso é fundamental a gente não pode contrariar a orientação da Anvisa de forma alguma e mediante receita médica receita de uma autoridade então essa lei já está aprovada está em vigor vários outros estados e municípios deputado Jari fizeram leis semelhantes a lei pioneira do Rio de Janeiro lembrando que essa lei foi aprovada com votos da direita do centro e da esquerda ficou claro que a gente está discutindo saúde pública e não política de drogas a política de drogas é uma discussão importante é hoje mesmo coincidentemente hoje o Supremo Tribunal Federal está discutindo e votando a diferenciação deputado Yuri deputado professor José Mar hoje o STF está discutindo o que é usuário e o que é traficante mas essa não é a nossa discussão porque isso é uma discussão federal nós deputados estaduais deputada Érica não podemos legislar sobre política de drogas isso é uma questão do Congresso e o Supremo foi provocado está decidindo hoje sobre esse tema hoje o que a gente está discutindo é sobre saúde veja o deputado Tange comissão de saúde é saúde que a gente está discutindo ou seja a Anvisa definiu deputada Tiaju diz até agora 16 16 tipos de doença 16 tipos de problemas para as quais esse medicamento é eficaz é claro que as pessoas que não conhecem o assunto acham que existe um remédio só não é a quantidade do princípio ativo a dosagem o médico vai dizer olha você está com problema de insônia de ansiedade então três gotinhas por dia essa é a dose que eu tomo eu tomo todo dia três gotinhas senão não aguentaria várias coisas que eu aguento aqui nessa assembleia legislativa três gotinhas por dia é um santo remédio isso me faz ficar sempre de bom humor apesar de muitas coisas que eu ouço aqui deveria ficar com os cabelos que me restam arrepiados agora é claro que pessoas que tem deputado Fred Pacheco patologias graves é outra composição e outra quantidade como qualquer remédio como qualquer remédio então hoje a gente não está discutindo se é ou não é porque a gente já tem uma lei que diz que sim a gente está discutindo outra coisa o fornecimento no SUS é estadual como o SUS é tripartite nós não podemos legislar sobre o SUS municipal nem sobre o SUS federal está fora do nosso alcance mas sobre o SUS estadual nós podemos legislar e por que que isso é importante desconhecido tira com certeza deputado Carlos Mink é só para tirar esclarecer que alguns deputados aqui me pediram orientação como o senhor falou essa não é uma questão de esquerda ou de direita é uma questão obviamente de saúde pública que melhora a qualidade de vida de muita gente mas é só para deixar claro que um medicamento para ser comprado e distribuído pelo SUS ele tem que ter sido aprovado pela Conitec ele tem que ter sido aprovado pela Anvisa ele tem que entrar nas relações de fornecimento estadual e municipal que os órgãos podem ter autorização para comprar então não é o caso de alguém que começou a fazer um extrato numa fazenda e vai poder sair vendendo o governo vai distribuir obviamente os medicamentos que já estão aprovados pelos órgãos competentes muito bom esclarecimento aliás deputado Tante o que a gente está em discussão até fiz uma consulta ao deputado Rodrigo Amorim ao deputado Luiz Paulo que foi o autor do substitutivo na CCJ na verdade a CCJ fez um substitutivo a partir de seis emendas do deputado Luiz Paulo uma delas deputado Luiz Paulo me corrija uma delas torna o projeto autorizativo e outras deixam muito claro o que vossa excelência acabou de dizer se trata de projetos aprovados pela Envisa receitados por médico com registro no CRM e comprovado que a pessoa que vai ter acesso é uma pessoa carente é uma pessoa que não tem o recurso que está nos programas de complemento de renda e que realmente precisa disso o que acontece a Anvisa ela aprovou vários tipos de medicamentos para várias patologias mas ela criou fortes restrições para o cultivo e a produção local então o que acontece deputado Fred Pacheco uma grande parte desses remédios é importado o que significa que são muito caros então muitas pessoas que tem seus filhos com problema de câncer autismo epilepsia e várias outras patologias não conseguem deputada Élica terem acesso porque é muito caro porque a Anvisa deu uma no cravo na ferradura reconheceu o remédio autorizou a comercialização de tais tipos para tais patologias mediante tais receitas exatamente nos termos que vossa excelência esclareceu e está correto mas só que ela criou restrições por razões que nós conhecemos porque a mesma planta cujo princípio ativo o canabidiol é aconselhado para várias patologias ela também tem outros princípios ativos que provocam alteração da percepção como também provoca o álcool o uísque a cachaça o cigarro mas por haver um estigma em relação a este outro princípio ativo que produz uma alteração na percepção as pessoas acabam dentro da ideia sou contra as drogas então acabam querendo inibir um remédio que pode melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas porque um outro princípio ativo da mesma planta produz alteração da percepção da mesma forma que o uísque que muitos aqui tomam da cachaça que muitos aqui tomam depois de algumas doses também produz uma certa alteração da percepção socialmente consentida consentida mas nós não estamos falando disso como eu já disse nós não podemos doutor Serginho deputado constitucionalista sequer legislar sobre política de drogas política de drogas é federal porque a gente pode legislar sobre saúde então a gente está falando de um princípio ativo reconhecido pela Anvisa que a Assembleia já aprovou a lei que apoia a pesquisa o uso etc então a gente está discutindo outra coisa é o fornecimento desse remédio pelo SUS estadual nos termos que o deputado Tanti explicou aqui muito claramente não é eu fazer em casa no dia seguinte querer que o governo compre aquilo coloque nas farmácias até porque nem haveria escala para isso então isso tem que ser perfeitamente comprovado qualificado e aí sim entrar como vários outros remédios quer dizer nem mais nem menos da mesma forma que outros remédios são colocados no SUS estadual cumprindo os requisitos que as leis que regem o SUS determinam então seria uma contradição deputado Tanti a Assembleia aprovar a primeira lei do país de apoio pesquisa uso do canábis medicinal e negar que para as famílias hipossuficientes pobres que elas possam que o seu filho não possa ter acesso vai continuar tendo sem convulsões por dia porque não está no SUS quero lembrar e para concluir a deputada Tia Ju já foi condescendente comigo eu vou concluir deputada Tia Ju concluir dizer que o governador de São Paulo Tarcígio que é um governador conservador foi eleito com apoio do ex-presidente Bolsonaro tem suas características mas é um governador conservador ele acaba de sancionar lei idêntica e defendeu dizendo que um sobrinho dele foi salvo de várias doenças por causa desse remédio e por isso ele sancionou a lei que garante que o SUS estadual de São Paulo forneça então isso só para mostrar que não é uma questão de esquerda direita que um governador conservador ao estilo que o deputado Amorim aprecia um conservador moderado como o deputado Amorim que todos nós sabemos que é um deputado cada vez mais moderado e conciliador então o governador Tarcísio deputado Amorim sancionou uma lei idêntica a essa falando do seu sobrinho para concluir então concluir então agora e agradeço deputado Atia Ju a vossa imensa condescendência e o seu carinho de sempre próximo inscrito deputado Rodrigo Amorim ao que seguida deputado Luiz Paulo senhora presidente enquanto o deputado Rodrigo Amorim não chega até o a tribuna eu gostaria de informar que o deputado Daniel Librelon retirou a emenda do 11º projeto da pauta o 965 assim que terminar as discussões aqui eu vou chamar os trabalhos a ordem e votarmos o projeto de antemão quero agradecer aqui o deputado Daniel Librelon senhora presidente senhores deputados senhores deputados aqueles que nos assistem pela TV Alerj por óbvio presidente que eu não podia deixar de fazer uso da palavra nesse momento de discussão e aí obviamente me dirigia ao autor da proposta deputado Carlos Mink porque eu tenho acompanhado no âmbito do município do Rio de Janeiro uma intensa discussão que tem todo o arcabouço ideológico por trás dela óbvio mas que o meu irmão o vereador Rogério Amorim tem se empenhado na Câmara Municipal num confronto ideológico muito preciso houve uma proposição à Câmara e sei que não é o objeto da proposta de vossa excelência mas houve uma proposição na Câmara Municipal em primeiro lugar de criar um tal dia da maconha medicinal a gente precisa aqui trazer verdades a primeira premissa para início de conversa é a seguinte deputado Ottoni não existe maconha medicinal primeiro ponto depois na tentativa infame de criar essa narrativa eles depois que sofreram apanharam muito em plenário resolveram mudar para uma tal de cannabis medicinal o que é outra excrescência porque não existe cannabis medicinal e aí a gente adentra efetivamente ao aspecto porque toda lógica e toda tentativa que a esquerda tenta impor é pegar uma matéria ou algo que parte do senso comum que todo cidadão de bem todas as pessoas que aqui estão defendem certas matérias e eles fazem crer nos impondo a narrativa deles de que nós somos contrários a determinadas pautas e aí cito algumas é uma tática de querer nos acusar de racistas quando na verdade não existe ninguém de decente ninguém bom caráter que ouse ter qualquer tipo de comportamento racista mas eles nos acusam o tempo inteiro de racismo criando mentiras criando falácias o que eu percebo e aqui respeito o deputado proponente que talvez seja o deputado que mais abraça a pauta da questão até da discussão da flexibilização das leis antidrogas mas principalmente no que diz respeito ao aspecto medicinal do componente ativo da maconha é o deputado do mink agora o que eu não posso permitir é que com uma discussão dessa que parece ser algo tipo um lobo em pele de cordeiro de um tema que é legítimo a partir do momento que existe um princípio ativo que mitiga que atenua uma série de infortunios de doenças não há um ser humano de bem que seja contrário a isso que levante a mão alguém aqui que seja contrário a morfina por exemplo não há ser humano que seja contrário a qualquer tipo de droga que atenue os dilemas as mazelas de qualquer doença óbvio que não a gente compreende também que embora muito do que eles falem sejam dados empíricos mas nós sabemos que há avanço sim na medicina no que diz respeito a utilização do THC do princípio ativo da maconha para o tratamento de determinadas moléstias há outras que eles dizem tratar que não passa de achismo mas há sim avanços na medicina agora estou falando isso porque a gente não pode aceitar que uma matéria que é uma matéria crível legítima seja a porta de entrada maliciosa para nos empurrar goela abaixo determinadas pautas então que sejamos claros não existe maconha medicinal segundo ponto quando o deputado admite por seu projeto legislativo que o SUS o sistema único de saúde distribua esses medicamentos nós precisamos partir da seguinte premissa tem que ser medicamento como diz bem o deputado tande presidente da comissão de saúde médico tem que ser um medicamento que tenha todo o critério de autorização da anvisa e dos demais órgãos federais de regulação portanto tem que ser um medicamento listado aprovado testado e não aqueles que eles acham que fazem bem falo isso senhora presidente porque há tramitando na casa um projeto de emenda constitucional de minha autoria face à discussão que há no Congresso no Supremo Tribunal Federal na mesma lógica que há um impeditivo na Constituição do Estado para que a atividade econômica da fabricação de armas seja impedida por força constitucional no território do Estado do Rio de Janeiro a um projeto de emenda constitucional de minha autoria que proíbe que a atividade econômica ainda que de alguma forma futura seja autorizada o Rio de Janeiro não permita plantação de maconha fabricação de qualquer tipo de remédio de qualquer tipo de subproduto dessa erva maldita então a gente tem que se ater aqui a discussão de que liberar algo que é lógico que é crível que é o fornecimento de medicamentos feitos por laboratórios credenciados otorgados pelos órgãos de controle sobretudo a Anvisa é legítimo mas eu sei que o deputado que apresenta defende uma prática que acontece aqui no Rio de Janeiro em Patidão Férez que meia dúzia de maconheiros se reuniram resolveram plantar sua maconhazinha seu pé de maconha e aí a gente sabe que o ambiente universitário é um ambiente lobotomizado eles dão uma roupagem acadêmica porque eles são oriundos desse ambiente de lobotomização universitária talvez entorpecidos pelo uso da própria droga e resolveram dizer que estão fabricando remédios o que uma mentira não tem fabricação de remédio nenhum então a gente não pode permitir que essa excrescência que abre a porta para o consumo de outras drogas que abre a porta para que jovens possam experimentar sobre que forma seja fumada inalada bebida aplicada sei lá que diabo eles fazem com a maconha lógico deputado Mink lógico muito curto porque eu já falei muito com a condescendência da presidenta Tia Ju muito carinhosa sempre e portanto não repetirei o que eu já disse mas sobre a sua argumentação queria dizer só duas coisas primeiro nós estamos falando do CBD o canabidiol que não dá barato e que a Anvisa permite e que nós compramos nas farmácias vossa excelência se estiver nervoso por causa das críticas do pessoal por exemplo pode ir numa farmácia comprar mas ele provavelmente será importado então a gente está gerando emprego e renda e tecnologia em outro país então nós estamos falando eu quero dizer que o que o deputado Tande falou é exatamente o que eu acho e lembrar vossa excelência que vossa excelência estava na CCJ quando votou favoravelmente ao substitutivo do deputado Luiz Paulo que com seis emendas deu favorável com emendas concluindo substitutivo e vossa excelência na época até falou isso não é maconha isso é remédio é remédio é o que consta no substitutivo do deputado Luiz Paulo então lembrando a vossa excelência que vossa excelência votou favorável a substitutivo mas claro aqui no plenário é uma discussão do mérito não é a mesma da discussão da constitucionalidade então vossa excelência é livre para externar a posição que está externando então só para dizer o seguinte nós estamos falando de remédios autorizados pela Anvisa receitados por um médico para aquela patologia e que hoje existem nas farmácias então é desses que a gente está falando desses que a gente está falando e se a gente não avança nessa linha outra coisa essa discussão foi superada porque o Rio de Janeiro tem uma lei pioneira que fala do cannabis medicinal que é o CBD CBD não é o THC que é o princípio ativo que dá um barato é o CBD que é o princípio de vários remédios que qualquer um de nós pode ir na farmácia e comprar só que 90% deles são produzidos em outros países vossa excelência tem ideia de quanto os Estados Unidos está ganhando em bilhões pela comercialização da cannabis medicinal então a gente está falando de saúde mas também de indústria de emprego e renda eram essas breves considerações que eu ia fazer a vossa excelência que sei que na hora de votar votará com a saúde e através de emendas tirando a possibilidade daquilo que vossa excelência teme e ideologicamente tem a sua razão de temer mas que não é o objeto desse projeto obrigado pela parte sempre deputado para concluir o engraçado quando eu falo que são lobos em pele de cordeira é exatamente isso se mostram preocupados com a indústria e com a geração de emprego e aí quando a gente traz uma discussão para autorizar a fabricação e a comercialização de armas no Rio de Janeiro que para os que não saibem a indústria de armamento é uma siderúrgica que fabrica componentes que vão muito além das armas fundamentais para o desenvolvimento para a geração de infraestrutura inclusive industrial no Rio de Janeiro e eles não se preocupam com isso ou seja se utilizam da mesma narrativa quando lhes convém o deputado que falou anteriormente tem um projeto de lei que em breve será revogado nessa casa que é o da escola com mordaça onde ele defende defende abertamente que os jovens que estão em processo de lobotomização não podem ao se defender filmarem o professor lobotomizando-os mas ao mesmo tempo defende que o policial no exercício legal da sua função reagindo muitas vezes a injustas agressões possam utilizar o mesmo equipamento de fotografia e de filmagem ou seja é contradição em cima de contradição fique tranquilo deputado Mim quando algum deputado do pessoal me tirar do sério aliás o pessoal costuma me tirar do sério mas mantém muito mais a coerência que o PT por exemplo que nas discussões municipais o PT fugiu porque aceitou boquinha do governo Eduardo Paes o pessoal se manteve ali firme na vertente ideológica e no diálogo mas as discussões de fato me tiram do sério algumas vezes sob o ponto de vista ideológico de argumentação aqui daquelas bandeiras que nos elegeram a bancada conservadora a melhor aliás a maior bancada dessa casa dois terços dessa casa conservadora então eu nunca usarei qualquer tipo de substância dessa aí não deputado Mim aliás eu nem sei o que é ter barato porque em 44 anos de idade me orgulho de jamais ter experimentado maconha em qualquer do seu formato e não o farei inclusive desafio a qualquer um aqui que queira disputar um teste confrontar um teste toxicológico estou disposto a colher material hoje agora nesse momento e aí antes de passar a palavra ao deputado Júlio senhora presidente eu quero dizer que na CCJ que tem um condão de avaliar a constitucionalidade a legalidade das matérias o deputado Luiz Paulo apresentou um substitutivo que justamente resguardava todo esse meu temor de servir de servir como uma porta de entrada para outras drogas e fiz isso e votarei aqui e farei a discussão porque o que se faz nessa fazenda da pouca vergonha em partido Alferes por exemplo é xamanismo é curanderismo é feitiçaria qualquer coisa do tipo mas não é medicina porque extrair da droga um produtinho ali para fumar inalar cheirar consumir usar como supositório seja lá o que for não é jamais remédio não é jamais enfrentamento de doença a distribuição de medicamentos regulamentados pelas agências de controle aí sim a gente pode trazer essa discussão para o plenário que será muito bem-vinda muito obrigado deputado Luiz Paulo próximo inscrito senhora presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputados estamos discutindo e declarando o voto ao projeto de lei 3019 de 20 de autoria deputado Carlos Mink que dispõe sobre o fornecimento da cannabis para fins medicinais em todas as unidades de saúde pública conveniadas ao sistema único de saúde SUS no Rio de Janeiro senhora presidente tive a oportunidade de ser relator da presente matéria na comissão de construção justiça no ano de 2022 e 2022 2022 2022 e para ser relator senhor li muito sobre o tema e depois me aprofundei mais ainda queria definir porque as palavras são aqui lançadas ao vento está está na moda falar em arcabouço o meu arcabouço ideológico maioria dos senhores parlamentares não tem nenhum arcabouço e muito menos ideológico falam segundo o vento que está assoprando e não estou nominando ninguém então dentro desse conceito queria dizer que eu não tenho arcabouço ideológico eu tenho posições ideológicas eu tenho um arcabouço no mínimo humanitário nunca fumei cigarro de marca nenhuma porque nunca gostei nem do cigarro nem do fumo e quando fiquei um pouco mais inteligente um pouco sem ter atingido o QI desejável eu constatei que o fumo faz um imenso mal para a saúde e foi a ciência que me ensinou quem fuma deputada Dani Balbi está dando um tiro no pé vai colher um futuro problemático basta ver as carteiras de cigarro as fotografias que trazem se nunca fumei cigarro também nunca fumei maconha nem tampouco nunca tomei nenhum medicamento ilícito nenhum ou nenhuma droga ilícita mas sou um amante da ciência e acredito na medicina o óleo de canábis o óleo de canábis está aprovado pela Anvisa que não é uma instituição que tenha um viés ideológico de esquerda ao contrário parcela significativa dos CRM do Brasil são de conservadores CRM são os números dos conselhos regionais de medicina e a canábis óleo de canábis é intitulada no mercado medicinal de canábis medicinal e tem o CBD e tem o CBD com traço de THC ambos são medicamentos não acredito que nenhum medicamento seja panaceia mas a canábis começou a ser aplicada para epilepsia quem já tem um amigo ou familiar que seja epilético e tem assistido as convulsões não é algo fácil de você observar e de dar atenção imagine uma pessoa que tenha diversas convulsões por dia isto não é coisa para se brincar e o óleo de canábis comprovadamente tem efeito terapêutico para a epilepsia tem havido muitas tentativas de minorar o mal de Parkinson que também não é brincadeira às vezes um deputado jovem acha que não vai ficar velho que é imune a suas doenças mas o tempo passará para todos a canábis hoje pelos médicos geriátricos é receitada para tremor essencial tremor essencial é uma doença que para quem não toma canábis toma um medicamento de rótulo preto para epilepsia mas alguns deputados acham que isso não existe quando é um fato concreto dentro da nossa sociedade mas ultimamente neurologistas e psiquiatras principalmente os psiquiatras estão receitando canábis para depressão e ansiedade óleo de canábis agora se você toma frontal lextotan qualquer outro tarja preta todo mundo acha sem problema mas tomar óleo de canábis mexe com arcabouço ideológico óleo de canábis não é excrescência excrescência é a arma que mata as ervas não são malditas as ervas são da natureza malditas são as armas que tiram vidas isso é que tem que ficar absolutamente claro deputado Carlos Mink eu fiquei surpreso não está aqui hoje o nosso deputado de volta redonda o Neto não está aqui hoje no plenário mas está o nosso deputado de volta redonda o Jari temos dois deputados de volta redonda há uns 15 dias atrás a convite do deputado Neto eu visitei volta redonda deputada Marta Rocha estava estava conosco não fomos juntos não fomos motivos diversos e assistimos na sala do gabinete do prefeito Neto de volta redonda uma exposição sobre a área da saúde e fiquei admirado deputado Carlos que volta redonda conveniada com o SUS aplica as gotinhas do óleo de cannabis em populações idosas de rua abandonadas com absoluto sucesso não está longe lá em São Paulo não está aqui em volta redonda diz o deputado Carlos Luminense também o município de Búzios tem o mesmo procedimento então como pode chegar-se aqui em plenário e negar os avanços da medicina chamando de maconha medicinal não é maconha maconha é rótulo pejorativo é óleo de cannabis quem já se submeteu a alguma cirurgia certamente tomou medicamentos para aliviar a dor esses medicamentos sua base são os opiáceos tem droga mais forte que ópio mas os opiócitos são para exatamente minorar o sofrimento das pessoas quando elas necessitam para mal deputado secretário de saúde deputado que não é médico mas é secretário de saúde conhece é um analgésico de última instância se tiver com a coluna empenada e tramar ou não curar não vai ter outro medicamento que cure a morfina também é usado em todo momento terápico principalmente nos processos anestésicos então estou colocando essas questões para ficar claro que nós estamos aqui apoiando um medicamento um medicamento o óleo de canábis um óleo de canábis e eu particularmente sempre tive essa posição se eu vou a um médico e ele me receita um receito medicamento eu não tenho preconceito contra nenhum eu tomo eu tomo porque ou você acredita na medicina e tem confiança no médico ou não você se abster de tomar o medicamento por preconceito mostra o arcabouço do atraso o arcabouço do atraso então não há necessidade nenhuma se o parlamentar deseja marcar posição em relação ao seu grupo político o seu grupo religioso tem tantos temas para fazer isso mas negar a medicina está aí o exemplo terrível que nós tivemos com mais de 700 mil mortos na época da covid-19 quando se negou a eficácia da vacina 700 mil mortos parecem que querem ressuscitar pelo preconceito exatamente essa questão usando o projeto de lei deputado Carlos Mink como palanque mas eu gostaria de um dia fazer uma discussão aqui deputado Carlos Mink sobre arcabouço ideológico para que as pessoas sustentem seus arcabouços ideológicos muito obrigado senhora presidente deputado Júlio Lopes para discutir desculpa Júlio Rocha você é deputado federal é verdade é verdade estou evocando aqui a Câmara Federal deputado Júlio não encontrando não estando presente e não havendo a senhora não é parente do Arthur Lira não havendo mais oradores inscritos para discutir a presente proposta recebeu 49 emendas e retorna às comissões já vou dar a palavra antes porém eu preciso chamar a presidência chama os trabalhos à ordem com a retirada da emenda do deputado Daniel Libreão do projeto 965 de 23 retirando o projeto em votação senhores que aprovam manda-se como estão aprovado em primeira retorna em segunda antes de ir para o expediente final deputada Marta Rocha havia pedido para fazer uma questão de ordem e logo em seguida o deputado Fred Pacheco presidente de Aju na verdade eu estou aqui para fazer o registro que há 19 anos atrás o Brasil perdia uma das maiores lideranças políticas do nosso país o nosso eterno líder do PDT Leonel de Moura Brizoga Brizoga que foi governador do Rio Grande do Sul governador do Rio Brizoga que lutava pela educação em tempo integral autor do projeto dos CIEPs Brizoga que compreendia que vamos construir escola para não construir presídio Brizoga que dizia que a educação tinha que andar ao lado da cultura porque com certeza uma criança ou um adolescente que empunhasse um violino jamais empunharia um fuzil é uma pena que o projeto dos CIEPs não teve continuidade e eu tenho absoluta certeza que se tivesse tido continuidade a realidade do estado do Rio de Janeiro sobretudo nas comunidades carentes no território do confronto do tráfico de drogas seria diferente então nós dizemos sempre igual a Guimarães Rosa que Brizola não morreu Brizola vive nos nossos ideais da democracia do enfrentamento da desigualdade do enfrentamento à injustiça social por isso Brizola está encantada em nossos corações e também queria deputada Tia Ju fazer aqui uma referência que hoje todos os jornais a TV os jornais escritos falaram sobre a condenação do traficante FB o traficante Fabiano Atanásio da Silva que foi condenado a 225 anos de prisão e eu conheço bem essa história porque foi na minha gestão em 2012 que FB foi preso FB foi o responsável por um ataque a um helicóptero durante uma operação no Morro dos Macacos em que três policiais militares foram mortos três policiais militares ficaram com grandes deficientes mas ficaram com vida então FB foi condenada a 225 anos não só pela tentativa de homicídio desses três policiais mas pelo homicídio desses outros três e na sentença da juíza ela faz uma descrição muito presente muito firme lembrando aqui que esse ato comandado por FB ele na verdade ele enfrentava não só o simbolismo do que era o domínio do tráfico de drogas mas ela também o condenou por terrorismo e FB saiu do complexo do alemão porque ele era do complexo do alemão naquela cena que foi uma cena histórica de vários criminosos que saíram fugidos do complexo do alemão e exatamente na minha gestão em 2012 FB foi preso na cidade de Campos do Jordão sem ser disparado um único tiro FB naquele momento em 2012 exatamente 11 anos atrás FB pagou de aluguel numa casa em Campos do Jordão o valor de 18 mil reais e FB desde o momento da sua prisão até os dias de hoje foi transferido por um presídio federal e assistiu a audiência de instrução de julgamento no tribunal do júri onde ele foi condenado por audiência remota então isso é uma prova de que é possível sim ter uma polícia eficiente forte que com resultados quando a gente investe em tecnologia e também investe em inteligência que foi o caso que aconteceu da prisão do traficante FB e não quero terminar minhas palavras sem deixar aqui o meu fraterno abraço a equipe do delegado Antenor Lopes que naquele momento estava na 25 DP e que foi autora dessa prisão obrigada deputada Tia Ju deputado Fred Pacheco muito rapidamente Tia Ju deputada Tia Ju eu gostaria de fazer apenas uma consideração sobre o projeto de lei ainda 3019 de 2020 do deputado Carlos Mink dizer que eu também acho meritório o projeto é importante deixar bem claro que o deputado Tandi reforçou a questão que me preocupa que nós estamos falando evidentemente de um medicamento então é preciso que se torne que deixe isso bem claro nós estamos falando de um medicamento regulamentado pela Anvisa e por isso mesmo pode ser absolutamente e deve ser absolutamente também distribuído pelo SUS então nós vamos lutar cada vez mais para que a droga seja cada vez mais excluída mas que o medicamento seja de forma correta seja distribuído de forma correta para que as pessoas possam ter acesso e falo em nome principalmente como presidente da comissão da pessoa com deficiência nós recebemos relatos todos os dias de pessoas que sofrem cada vez mais com síndromes e doenças que podem ser também controladas através do medicamento portanto nós somos favoráveis ao projeto quando falamos de um medicamento controlado e nesse sentido é que gostaria de deixar aqui a minha posição e um voto favorável uma outra questão de ordem rapidamente também eu queria aqui uma solidariedade sobre a questão dos dois jovens católicos que foram assassinados lá no município na escola estadual no município de Cambém Londrina Caroline Alves de 17 anos e o Luan Augusto que estavam ali começando a sua caminhada como jovens namorados e estavam ali naquela escola estadual que sofreu mais um ataque então a minha solidariedade para os pais e também toda aquela comunidade que vive naquela escola e que passou por essa tragédia então que o senhor possa recebê-los também e confortar toda a família muito obrigado tia Ju Tony de Paula Pai presidente mesmo com uma diminuta assistência aqui dos deputados mas eu creio que é o sentimento de todos nós quando eu cheguei aqui me defrontei com o deputado Luiz Paulo e perguntei a ele seu irmão não morreu ele morreu e foi enterrado agora às 14 horas e 30 minutos e isso me comoveu presidente o fato do deputado Luiz Paulo enterrar o irmão as duas horas e 30 minutos e ele está aqui presente na sessão não é claro enfrentando a vida com os seus desafios que a vida tem e eu gostaria nesta hora me solidarizar com o deputado Luiz Paulo por esse sentimento familiar mesmo com pouca assistência dos deputados solicitar um minuto de silêncio em memória do senhor Mauro Rocha irmão do deputado Luiz Paulo pelo seu falecimento e ele que foi enterrado na tarde de hoje e me solidarizar e manifestar a a garbosa coragem do deputado Luiz Paulo enfrentar esse momento tão difícil e eu gostaria de pedir um minuto de silêncio um minuto de silêncio e eu gostaria um minuto de silêncio de silêncio Minha solidariedade também, deputado Luiz Paulo, sinta-se abraçado, mas ainda vou dar um abraço em vossa excelência. Nós sabemos que a morte é o caminho de todos nós, mas é sempre muito dolorido perder alguém. Muita força, sei o quanto a vossa excelência é forte, mas fica aqui o nosso sentimento. Obrigada, deputado Antônio de Paula, pela lembrança. Nós precisamos ser solidários em todos os momentos, principalmente com aqueles que estão no dia a dia conosco, que comunga conosco, a gente passa mais tempo, acaba passando mais tempo com os colegas do que com as nossas próprias famílias. Nada mais havendo a tratar, na hora do dia, passa o expediente final. O primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário. Hoje, a Agência Nacional de Petróleo marcou e realizou uma audiência pública para discutir a revisão da Resolução ANP nº 874, de 22, que regula o preço de referência do petróleo para que aconteça os repasses aos estados e municípios das participações governamentais. A audiência pública que vem sendo postergada, sofrendo diversos entraves, em função dos interesses das concessionárias de petróleo do Estado do Rio de Janeiro e de outras unidades federativas, principalmente a Petrobras. Esta audiência pública teve a participação ativa da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda, que já preliminarmente tinham encaminhado à ANP uma nota técnica sobre o tema. E, ao mesmo tempo, antes da audiência pública, data que terminou há uma semana atrás, aqueles que desejassem podiam se inscrever e mandar sugestões de alteração na Resolução N.P. 874, de 22. E por que dessa importância desta audiência pública e da revisão da Resolução 874, de 22? Primeiro, registrar que uma audiência pública desta relevância deveria ter sido presencial e não remota como foi. E eu queria, antes, dando satisfação ao Parlamento, dizer que, como deputado estadual, me inscrever, dei sugestões e, também lá, através de inscrição prévia, me habilitei a participar durante dez minutos. Fui o quinto a falar. Mas, antes de entrar na fala, queria fazer um histórico. A lei de petróleo, lá dos idos de 1998, estabeleceu que deveria ser considerado o preço de petróleo de cada campo para que se definisse os repassos de royalties de participação especial. Entende-se, ou deveria-se entender, com o preço de cada campo, o preço real, isto é, aquele que, efetivamente, fosse praticado pela empresa petrolífera. Entretanto, o histórico mostra que as empresas petrolíferas não agiram assim, isto é, agiram à revelia do que determina a lei do petróleo. Tanto é verdade que os preços de definição das correntes de óleo foram manipulados aos longos dos anos. E, como exemplo, a Petrobras que, no ano de 16, 17, descobrimos que vendia petróleo para as suas coligadas no exterior, a preço menor que do mercado, declarava esses preços à NP para o cálculo das participações governamentais. E a sua coligada, por exemplo, a da Holanda, vendia preço de mercado. Burlava os repasses das participações governamentais para o Estado e para os municípios, como burlava também o próprio imposto de renda. Denunciamos isso fortemente e calculamos a época e calculamos a época que o prejuízo do Estado do Rio de Janeiro tinha sido, falando em 16, 17, 2 bilhões de reais só em um ano. A própria NP à época multou a Petrobras em aproximadamente 2 bilhões e 600. E o que aconteceu? Esse caso teve muitas publicações jornalísticas, tomou expressão e essa denúncia passou pelo Supremo e o Poder Central, a União, resolveu consultar a AGU. A AGU deu um parecer torto, dizendo que não via nenhum dispositivo legal que proibisse a Petrobras de vender por preço menor que o mercado para sua subsidiária no exterior. E o presidente de plantão à época, 2017, homologou o parecer da AGU. Quem perdeu? Os estados brasileiros, principalmente o Rio de Janeiro e nossos municípios, mas também a população fluminense. Mas, diante disso, foi alterada a legislação de então, criando uma legislação que considerasse o preço do Brent, o barril Brent. O barril Brent é um preço definido pela Inglaterra de praticamente petróleo que não transita mais pelo mundo. Os nossos petróleos têm, em geral, qualidade superior ao Brent e são avaliados pelo preço do Brent. E quem perde? Seu município de Campos, Macaé e todos os outros municípios petroleiros e o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, contra isso, é que nos rebelamos e já participamos sobre esse tema de duas CPIs. Uma lá em 2016-2017, que dizia a respeito às perdas de arrecadação do Estado. E em 2021, especificamente, em relação às perdas das participações governamentais. Nesta CPI das perdas governamentais, das perdas das participações governamentais, no escopo da CPI, a linha B do plano de trabalho foi para avaliar os preços de referência praticados nas correntes de petróleo extraídas por campo, como é o caso do campo de roncador, que tem quatro plataformas, cada uma é um reservatório, que produzem quatro óleos com características distintas. E, por via de consequência, fica fácil de se entender que as possíveis distorções existentes geram consequentes perdas de arrecadação em função do estabelecimento anual do preço de referência do campo como se fosse uma única corrente. Ora, e somente agora, já que terminou os cinco anos da legislação anterior, que era provisória, é que se resolveu fazer essa audiência para modificar essa estrutura de cálculo, visto que a legislação internacional valoriza o petróleo que tem pouco enxofre. Então, em função disso, as fórmulas vão considerar o teor de enxofre do petróleo. Mas o fundamental para nós não é uma questão química, é que o petróleo seja avaliado pelo valor que a concessionária exporta o mesmo. Porque, não sendo assim, é uma brincadeira para o Estado sempre perder. queria citar aqui alguns números, deputado Iuri. Na CPI do petróleo, nós levantamos 20 bilhões de reais, para ser mais preciso, 21 bilhões e meio, em demandas que a Petrobras tem na dívida ativa, no judiciário e administrativamente. Sem nenhuma intenção de pagar. A Petrobras age, nesse caso, como fosse, devedora quanto mais. Isto é, vai para a justiça, briga, briga, para não pagar, para lesar o fisco. Poderia também citar da CPI como é que se faz o cálculo da participação especial. A concessionária lança na sua planilha tudo aquilo que ela vende, como fosse um imposto de renda, e depois abate tudo aquilo que ela gasta. Inacreditável de tudo aquilo que ela vende, ela abate-se, mais ou menos, numa série histórica de 2011 a 2020, 50%. 50%. E esses abatimentos ninguém fiscalizava, porque a grande maioria desses abatimentos se dá enfrentamento de navios, embarcações, no exterior. No exterior. E quem está dizendo isso não sou eu, foi o próprio Tribunal de Contas da União, que numa inspeção que fez na ANP, fez publicar o Acórdão 2301 de 21, mostrando que nada era fiscalizado, a ANP só tinha três técnicos para fazer essa fiscalização. Além do mais, senhor presidente, brincamos de fazer umas contas, se o Rio de Janeiro cobrasse e não pode fazê-lo por causa da Incandir e ICMS na exportação de petróleo, teríamos arrecadado em 2022 15 bilhões de reais com uma alíquota efetiva de oito pontos percentuais, dos quais 25% seriam dos municípios. Eu só estou dando alguns números para mostrar como o Rio de Janeiro é prejudicado. Mas, de outro lado, temos que registrar que em 2022 o lucro líquido da Petrobras foi na ordem de 190 bilhões de reais. Isso representa dizer distribuição de dividendos. E a União levou 28,7% disso. Quase 50 bilhões de reais. Além de ter 50% das participações especiais, mostrando claramente que a parte do Leão sempre é da União. Por isso, senhor presidente, é que preconizamos que a metodologia atual seja alterada. A metodologia atual definida pela resolução ANP 874 de 2022. Porque, no barato, estamos perdendo de receita no mínimo 10% ao ano. E quero dizer à vossa excelência que fiquei orgulhoso de participar dessa audiência pública, porque a Procuradoria do Geral do Estado, através do Procurador Paulo Henrique, fez uma defesa irretocável sob o ponto de vista jurídico e técnico. E a superintendente da Fazenda, Liliane Figueiredo, transformou isso tudo em números, mostrando os prejuízos que vem sofrendo o Rio de Janeiro. Então, fizemos um pouco lá esta defesa e, além do mais, protocolamos, já havíamos feito, quatro propostas de modificações na NP 874 de 22 na defesa do erário Fluminense. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o deputado Tiago Rangel. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, público presente, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Alerj. Sr. Presidente, hoje eu quero direcionar a minha fala aos comerciantes do município de Campos dos Goitacazes. Comerciantes esses que vêm lutando dias após dias para manter o seu comércio aberto, fomentando a economia da nossa cidade e fomentando o principal, a geração de emprego no nosso município. Dizer a esses comerciantes que esse deputado que teve 20.575 votos na cidade de Campos do Goitacazes, que sempre está presente na cidade de Campos do Goitacazes, está à sua disposição. Infelizmente, nem todos têm o mesmo olhar com carinho, olhar com a preocupação para os nossos comerciantes. Mas eu quero me colocar à disposição dos nossos queridos comerciantes de Campos do Goitacazes. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Rangel. Solicito que algum dos deputados ou deputada presente no plenário possa presidir a sessão para que eu faça uso da palavra. deputado Tiago Rangel, vossa excelência pode conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria, antes de tudo, parabenizar a comunidade do Oswaldo Cruz, conhecida como canto do cemitério lá em Petrópolis, uma comunidade muito querida, muito amada, que tem uma história de luta comunitária e também uma história no samba e no carnaval de Petrópolis. Deixar um abraço para o Reinaldo, o rei, que é o presidente da Associação de Moradores, toda a sua diretoria e que conseguiu reinaugurar a quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Oswaldo Cruz, a qual tenho a honra de fazer parte ali como apoiador. A gente conseguiu fazer um mutirão com a comunidade, muita gente apoiou, agradeço também a Prefeitura Municipal de Petrópolis, ao vereador Léo França, ao prefeito Rubens Bontempo, por esse esforço conjunto que fez com que o samba que nunca morreu pudesse voltar a ter o seu templo naquela comunidade. Foi inaugurado no último domingo, milhares e milhares de moradores e moradoras, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Um beijo, comunidade do Oswaldo Cruz, viva o canto do cemitério. Bom, mas nem só de notícia boa vive a nossa cidade de Petrópolis e o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, por mais uma vez, o governo do estado tentou retirar o direito de mais de 100 famílias que dependem do aluguel social em Petrópolis. Famílias vítimas da maior tragédia da nossa história que aconteceu no ano passado. Vocês devem ter acompanhado que, desde que assumi nessa casa, tenho dito que existia uma resolução editada pelo governador Cláudio Castro que tirava o direito dessas centenas de famílias do aluguel social, mesmo ela não tendo para onde ir, mesmo elas só tendo risco como destino se não tiverem a política do aluguel social. O governador manteve a decisão da sua resolução, por mais que a gente denunciasse, oficiasse, por mais que as famílias buscassem o diálogo com o seu governo, mas, infelizmente, ele continuou dessa forma e as famílias ficaram quase quatro meses sem receber o aluguel social em Petrópolis. Impedindo, inclusive, que o município pudesse pagar a parte dele por conta dessa ação do governador. Nós não desistimos, juntamos com os movimentos de moradia, conversamos com a prefeitura de Petrópolis e a prefeitura, por meio da sua procuradoria, ingressou com a ação na justiça e venceu. Ou seja, nós conseguimos suspender a resolução 528 de março de 2022 que tirava o direito dessas famílias. Direito que foi prometido pelo Cláudio Castro na eleição, direito que foi garantido porque essas famílias chegaram a receber por vários meses e direito que foi acordado, inclusive, perante o Ministério Público e a Justiça com a presença da prefeitura e do governo do Estado. Nós vencemos na justiça e o governador Cláudio Castro foi obrigado a retornar com os pagamentos. Não satisfeito, o governador foi na sua procuradoria e entrou com um recurso, impetrou um recurso contra a decisão favorável que a gente tinha conseguido na quarta varacível de Petrópolis. E aí eu trago uma boa notícia. Antes disso, a má notícia, porque a boa sempre limpa a má notícia. A má notícia é que, de novo, o governador Cláudio Castro descumpriu o prometido com a família de Petrópolis e tentou retirar o aluguel social dessas famílias. E a boa notícia é que o Tribunal de Justiça cumpriu o seu papel e nós tivemos uma decisão favorável que simplesmente não acatou esse recurso feito pelo governador do Estado. E aí, eu quero lembrar que tramita nessa casa um projeto de decreto legislativo de minha autoria que suspende de vez essa resolução violenta, criminosa e absurda contra essas famílias. Porque quando o aluguel social foi implementado pós-tragédia de 2022 em Petrópolis, ficou pactuado que as famílias que recebiam até cinco salários mínimos, que é o padrão do aluguel social em qualquer lugar, teriam esse direito. E essa resolução do governador jogou para três salários mínimos. Excluiu principalmente servidores e servidoras, pessoas que recebem pouco, mas que perderam esse direito. E agora, com a decisão judicial, a gente reverteu isso. Mas eu tenho certeza que o governo do Estado vai continuar recursando. Por isso, é muito importante que a gente consiga aprovar nessa casa esse meu projeto de decreto legislativo que garante essa segurança, que garante que nenhuma decisão judicial diferente do que já foi aprovada em primeira e segunda instância corte o direito dessas famílias. Para quem não conhece como governador o que é a situação de uma família de tragédia, uma família vítima de um desastre, eu digo, se a pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel, ela precisa do aluguel social. E se ela não tem a ajuda dos governos, ela volta para o risco. E se ela volta para o risco, ela pode morrer. Como centenas de pessoas morreram no ano passado em minha cidade, e como outras centenas, infelizmente, seguem morrendo nas tragédias climáticas, sociais e por falta de habitação. Então, espero que o governador cumpra as suas promessas. Retome com as sete obras que estão paralisadas e nem licitadas foram na nossa cidade, mas foram prometidas em campanha e foram reproduzidas por seus cabos eleitorais em Petrópolis. E que também garanta os projetos habitacionais que foram prometidos. A Prefeitura já entregou a documentação relativa a três terrenos, Benfica, Cuiabá, Mosella, e a gente aguarda que esses projetos possam ser desengavetados para que a promessa seja cumprida. Enquanto isso, governador, não tente mais excluir famílias vítimas de tragédia do aluguel social. Porque Petrópolis tem um deputado. Eu estou aqui. Fui o mais votado na minha cidade e não vou deixar de defender o meu povo. E agora a gente teve a justiça do nosso lado. Então nós não vamos recuar, porque família vítima tem que ser respeitada. Família vítima merece dignidade. Família vítima merece habitação segura, habitação para ontem. Sendo assim, presidente, também quero reforçar o que falei em plenário. É um absurdo o que estão fazendo com o Super RJ, que deveria atender as nossas cidades perante aquelas famílias que passam fome, aquelas famílias que foram vítimas do caos social e econômico e em saúde pública que a Covid-19 trouxe. Foi por isso que a Assembleia aprovou esse programa. Aquelas famílias que também são vítimas de catástrofes e que podem ter o direito do Super RJ, aquelas famílias que estão em extrema pobreza. É um absurdo um programa que deveria transferir renda, que deveria garantir comida na mesa, não ter o mínimo de respeito com seus beneficiários. Os beneficiários não sabem quando vão receber. Aí ontem, depois de muita pressão nossa, foi feito um pagamento. Mas aí o que aconteceu, deputado? Gente que não recebia há três meses recebeu, que bom, pelo menos recebeu esse mês, e gente que recebeu no mês passado não recebeu nesse. Eu te pergunto qual é o critério? Por que não tem um atendimento respeitoso com essas famílias por parte do governo, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos? Por que o site que chama Transparência do Super RJ não dá as informações corretas? Porque na minha cidade foram entregues 33 mil cartões. O último pagamento, sem ser o de ontem, porque a gente não tem transparência ainda sobre o de ontem, mas o do mês passado, que foi relativo a março, atrasado, foi para 900 famílias. O que aconteceu? Porque essas famílias foram cortadas e não foram avisadas. Aí dizem que quem tem o Bolsa Família não pode receber, mas pagaram por vários meses e continuam pagando. Eu estou facilitando a vida do governo. Eu apresentei um projeto de lei aqui para garantir que quem recebe o Bolsa Família possa receber o Super RJ. Quem conhece os programas de transferência de renda nas nossas cidades, sabe que toda a prefeitura, acredito que em campo seja assim também, ela permite que o cara tenha o Bolsa Família e mais o programa municipal. Porque a gente sabe que agora o Bolsa Família é pujante, vai pagar mais, o governo Lula está cumprindo a sua promessa de campanha, mas ainda assim os municípios e os estados podem compor a renda dessas pessoas, até porque esse recurso fica no comércio local. vossa excelência é um defensor do comércio local, acabou de falar aqui antes de mim. Então isso ajuda a economia, isso mata a fome e fortalece a economia local. Então o Super RJ tem que ser para todo mundo. E o meu projeto de lei garante isso, que quem tem Bolsa Família vai continuar recebendo. Prorroga o programa para que ele seja permanente, não acabe no final do ano. Porque a fome infelizmente não vai acabar no final do ano. a gente tem 3 milhões de famílias em situação de fome no estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, a gente também no projeto de lei coloca uma data fixa do pagamento mensal, para não acontecer o que está acontecendo. As pessoas ficarem três meses sem receber, sem nem saber por qual mês estão recebendo e sem nem saber se vão receber o próximo mês. Então eu não sei qual é a dificuldade que o governo do estado tem em dar transparência, em respeitar essas pessoas. A gente vai continuar cobrando, denunciando. Eu quero reforçar com as famílias o compromisso do nosso mandato. Hoje já vou enviar mais um ofício de continuar em cima, para que o Super RJ chegue para aqueles que precisam. E que o Super RJ não seja desmantelado, descontinuado, desconstruído, como o governador tem feito nos últimos meses. Inclusive fizemos emenda para que na lei de diretriz orçamentária se tenha a presença do Super RJ, a garantia do Super RJ no orçamento, para que ele não acabe. E aí, por fim mesmo, seu presidente, queria só reforçar o nosso compromisso com a greve dos trabalhadores da educação. Os profissionais de educação estão em greve junto do CEP, o seu sindicato, porque o governador até agora não recebeu a categoria. Mandou secretário, mandou técnico, a gente respeita todo mundo que está ali na administração pública. Porém, o governador mesmo não recebeu os representantes dos profissionais de educação. E aí, infelizmente, por mais que a gente respeite a justiça, foi tomada uma decisão transformando, a partir do que está ali colocado na justiça, a greve ilegal. Eu não consigo entender como é ilegal o fato de professores e professoras que querem receber o piso se mobilizarem para isso. Gente, é o piso salarial. É uma lei federal que precisa ser cumprida e que o governador não está cumprindo. É uma greve que já se estende por mais de um mês. É uma greve que tem 80% de adesão. É uma greve que não luta só pelos professores, mas luta também por aqueles profissionais administrativos, não docentes, como inspetores de escola, que recebem abaixo de um salário mínimo. Eu devo estar vivendo uma inversão de valores. Eu devo estar vivendo uma insanidade coletiva de achar que não é justo os professores e os profissionais de educação se mobilizarem. Eu sou professor e eu te garanto, se um professor recebe menos, ele tem que se dividir em mais escolas. E se ele não consegue escola na rede particular ou tem outra matrícula pública, ele vai ter que fazer outras coisas. Eu conheço professor que além de dar aula em três escolas, faz Uber no final do dia. Sabe o que é isso, pai e mãe? Que ele, infelizmente, não vai conseguir gastar o tempo que ele quer gastar para planejar uma aula melhor. Que ele, infelizmente, não vai poder dar 100% do que ele tem para oferecer para o seu filho e sua filha para que eles sejam educados com qualidade. Então, a defesa da educação pública é a defesa dos profissionais de educação. Cláudio Castro, impagável é o que você tem feito com as dívidas do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, ilegal é a sua postura de não cumprir a lei do piso e de querer desrespeitar um PCCS com decreto autoritário. Então, converse, receba, não recebe a oposição, não, não é isso que eu estou pedindo, recebe o sindicato, que legitimamente, como nós que fomos eleitos pelo povo, é a representação dos profissionais. Nós não vamos desistir, sindicato, segue firme, categoria, não vai ter arrego, e eu tenho certeza que a sociedade está vendo que a nossa luta é pela educação pública de qualidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eury. Não havendo mais orador escrito, a presidência encerra a presente sessão.